E aqui está minha amiga gente linda! Seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo carinho! Olá Alexandre, boa noite! Bem-vinda! Obrigada meu amigo! O seu nome é Cecília, mas eu não sei o que se chama de Cecília ou de Cess, porque às vezes eu vejo você falar Cess. É Cess ou Cecília? Tanto faz! Tanto faz, né? Cess é a fila brilha que me chama. Ah, então, só que eu coloquei creditado no YouTube, eu coloquei gente linda como é no seu canal para as pessoas encontrar o seu canal de forma bem fácil. Eu coloquei também o seu arroba lá do Instagram para a turma te encontrar, tá? Então, o link do seu canal está na descrição da live e eu vou tentar mandar aqui para a turma te conhecer. Eu convidei você para participar aqui no Blog do Crochê porque eu gosto muito da sua forma de encarar a vida. Eu participo na sua live durante a semana quando eu consigo, às vezes no final de semana, no sábado, eu começo a trabalhar aqui e entro na sua live. E às vezes tem uma pessoa, às vezes tem 10, às vezes tem 20, ou se tiver uma ou duas, você está sempre com sorriso, com alegria, aquela felicidade de estar tendo mais um dia de vida e fazendo a transmissão, que isso ganhou meu coração. Eu fico muito feliz. E tem uma receita para isso? Você foi feliz, assim, a vida toda ou você já encarou problemas muito difíceis e te fez abrir o olho e ser assim? É, eu não fui assim a vida toda. A gente passa por muitas dificuldades na vida, né? E através dessa dificuldade eu conheci a Jesus, que foi ele que me trouxe a verdadeira alegria. E já vai chorar de emoção. Foi ele. Porque ele me curou de um danço, de uma depressão, então eu não fui feliz a vida toda. Foi ele que me deu a verdadeira alegria. Aí eu tenho que sorrir. Às vezes a gente está até um pouquinho triste, mas ele traz as coisas do passado e a gente tem que sorrir, ver que tudo que a gente passa é pouquinho diante do que eu já passei lá atrás, né? Hoje não é nada. É, nesse momento a nossa transmissão está travada, gente linda. Ô, meu Deus do céu! Está travada. Voltou. Acho que voltou, gente linda. Tá, mas só concluir esse finalzinho, porque acho que o finalzinho tinha travado, né? Você foi curado de um câncer e aí você quando olha para trás e vê tudo que você passou, você encara a vida com um olhar diferente, né? De ser feliz, de viver o momento, né? É isso aí. E amar ao próximo, né? A gente tem que amar ao próximo. Tem que estar pensando no outro, né? A gente tem que parar de só olhar para o nosso umbigo. Se só a gente passa por dificuldade, não. Tem muita gente que está passando por coisas piores do que eu e está sorrindo. Por que eu não vou sorrir? Não é? É verdade. É verdade. A gente não pode olhar só para a gente. A gente precisa se preocupar com o outro. Tem uma frase mesmo que você diz, né? A felicidade do outro. Eu já até citei ela aqui na transmissão. Porque a felicidade do outro te deixa feliz e a tristeza do outro também te deixa triste, né? A dor do outro faz você sentir dor. Eu já até citei isso aqui, mencionando você que você disse isso na sua live. E é realmente muito marcante ouvir você falando isso. Isso me marcou bastante. Que realmente a gente precisa se importar com o outro. Não é só a gente, né? A gente não vive sozinho, né, gente linda? A gente tem que se importar com o outro sempre, né? Desse jeito. Porque eu sempre falo que se a dor do outro não te incomoda, é porque você está sentindo uma dor muito grande. Entendeu? Que é mais forte do que o outro. Mas se você não está sentindo essa dor, vamos, gente, vamos se importar sim com o nosso próximo. Vamos compartilhar o amor. Vamos dividir. Se você tem um quilo de açúcar, parta o seu quilo de açúcar no meio e fica com a metade da outra metade com o seu irmão. A gente tem que estar pensando no outro. Tem que ser assim. E isso tudo eu aprendi com o meu pai amado, nosso Senhor Jesus Cristo. É com ele. Gente linda. Eu comecei mostrando para as pessoas um pouquinho. Quer dizer, pedindo para você contar um pouquinho sobre como você encara a vida, né? Para as pessoas verem que o alto astral que você tem é de lições que você traz do passado também, que te fez ter esse olhar para a vida, né? Que as pessoas que estiverem na mesma condição que você esteve no passado, que ela levante a cabeça, tenha esperança e fé em Deus que as coisas vão dar certo, que vai dar tudo certo e que o mundo vai melhorar, que as coisas vão melhorar para a pessoa, né? Mas eu queria falar um pouquinho do seu canal, falar sobre o seu trabalho, falar... Porque você não é uma pessoa que trabalha com artesanato, você não é uma pessoa especificamente com artesanato. Você faz artesanato. Correto. Tanto que eu sei que você passou a semana inteira fazendo crochê para mostrar aqui. Dois tapetes. Gente! Fez dois tapetes para mostrar aqui, gente. Ela estava muito preocupada com o que eu ia falar, mas ela de bate e pronto, ela aceitou conversar aqui. Porque eu vou na sua live, sempre você coloca o celular aí perto da cozinha, e eu sei que você ama cozinhar, porque quase sempre você está na cozinha, mas eu te conheci, não foi na cozinha, eu te conheci no mercadinho, né? Que você, só que aí não está podendo trabalhar. Quando eu conheci, a gente linda era lá no mercadinho trabalhando e lá fazendo a live. E depois, a gente linda que ama cozinhar. Coloca o celularzinho ali na bancadinha e vai preparar o café, prepara o almoço e vai conversando. E aí vai lá, faz o almoço, mexe na panela, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, comentário fulano, olha... Ô fulano! É, e ela não perde o assunto, ela faz dez coisas lá na cozinha, vai lá, faz a panqueca, faz a abobrinha, tem uma abobrinha que ela faz, gente, que só Jesus na causa, abobrinha com ovo, pelo amor de Deus. E aí ela volta, aí a pessoa falou, né, sobre o que ela falou lá 30 minutos antes, ela volta, sim, é isso mesmo, parece que a gente não tinha dado essa pausa de todo tempo, eu não sei como a pessoa tem a cabeça tão boa. Eu esqueço, às vezes eu me perco, aí o holográfico fica me chamando a atenção, gente linda, aí coloca o pensativo, e assim eu... Mas, gente linda, eu amo esse seu jeito de encarar a vida, de fazer essa live, mesmo que tenha duas pessoas, que tenha uma pessoa, às vezes não tem ninguém, e você tá bem de boa, você tá feliz, você tá alto astral, você ensina a sua receita, você ensina o seu café, você mostra os seus crochês, e tá tudo em paz, tá tudo bem, você não tá buscando os números, né? A quantidade, a quantidade de inscritos, aquele número de coisa pra dizer eu sou famosa, você não tá buscando isso. Não, não, não tem o porquê, por que eu vou querer ser famosa? Eu não quero, eu quero só ter essa filha que tá por aqui, passando experiência de vida, passando por dificuldade, mas tá vencendo as dificuldades, uma mulher que é muito amada pelo seu marido, eu amo o meu marido, meu marido é aqui na terra, ele é o meu chão, primeiramente, meu Deus, mas aqui na terra, meu marido é minha base, entendeu? Os meus filhos que eu amo, então eu quero passar isso, que a gente tem que colocar a família como prioridade, entendeu? Então eu não quero sucesso. Olha, tá chovendo pedido aqui de receita, da receita de abobrinha com ovo, estão pedindo pra você passar a receita de concentração, estão pedindo o que mais? Já anotei o canal dela, gente, deixa eu pegar o link do canal, só um minutinho, gente linda, deixa eu parar de interagir aqui pra eu pegar o link do canal da gente linda, pra mandar aqui que a turma tá todo mundo querendo, e tem essas receitas nas suas lives, mas, gente linda, você já pensou em fazer essa receita? Opa, o Rodrigues Arte Papel já mandou aqui o canal da gente linda, a Gia Andrade também já mandou, obrigado, nem precei mandar, beijo grande no coração das fadas e fadas aí que estão mandando os links, então, pra visitar. Você já pensou em fazer essas receitas que você ensina no seu café, o seu chá, essa semana eu aprendi uma receita pra acalmar o estômago, né, pra queimação, eu aprendi uma receita de batata doce pra acalmar o estômago, não vou contar, vocês vão ter que assistir lá na live da gente linda, e puxar a orelha dela, você já pensou em fazer essas receitas separadas, pra mostrar pra turma? Porque, assim, a turma vai assistir uma live de duas horas pra encontrar receita, gente linda. Você nunca pensou nisso, não? Não, nunca pensei, não, mas eu tenho um monte de receitinhas, tenho algumas receitas, essa da batata doce eu não sei se eu fiz, mas acho que foi numa live que eu falei, mas é verdade. É, você falou na live que você batia batata doce com água, e você já tomava ali, mas você disse que a pessoa coloca no paninho, espreme, ou passa na peneirinha bem fininha, mas você já toma, e disse que, nossa, chega a ficar geladinho, o estômago refresca na hora, gente, eu falei, eu achei super interessante, mas eu acho que você deveria fazer essas receitinhas separadas, tipo, tirar um horário do dia, vou fazer aqui, então, a receita pra acalmar o seu estômago, com esse, nossa, com esse seu jeitinho, com essa sua calma, com essa felicidade, gente linda fazendo, vai fazer sucesso. Obrigada. Ai, uma boa tita, vou fazer, o senhor tá falando, porque toda live eu sei que tem receita, eu já, teve uma que você fez a receita mesmo, mostrando, foi pão de queijo, não, foi bolinha, enfim, foi um, você fez uma receita separada. Foi cavaca. Cavaca, né, que é cavaca, essa você fez separado. Mas, a maioria das coisas, das dicas de culinária, que você passa durante a live mesmo, né, fazendo ali, olha, hoje eu tô fazendo aqui tal coisa, e vai fazendo, gente, pra quem tá aí, querendo uma companhia bem alto astral, normalmente a live da gente linda é pela manhã, tá? Normalmente é de manhã, então, vocês encontram a gente linda, ou tomando café, ou encerrando o café, já começando a preparar o almoço, que ela faz logo os potinhos, deixa congelado, coisa e tal, e não sei o que, e aí ela dá aquela preparada básica, rápida ali, então, quem quiser encontrar essa pessoa aí online, pra, pra, né, levantar o astral do dia, normalmente pela manhã a gente linda faz live, viu? Mas conta pra gente, quais são os horários que você faz live? Eu costumo começar 9 horas, eu vou até meio-dia. De 9 a meio-dia. Pois é. Porque meu marido vem almoçar meio-dia em ponto, então, quando ele chega, a comidinha dele tá pronta nesse horário, então... Por isso que ela faz a live fazendo comida, gente, entendeu? Porque ela já faz a live fazendo almoço, pra esperar o marido que vai chegar pra almoçar. Tem coisa melhor do que isso? Ah, mas mostra pra mim os seus tapetes, gente, você passou uma semana inteira fazendo tapete, eu quero ver o seu crochê, porque eu sei que a sua nora já fazia, já seguia o blog do crochê, enfim. Nossa, ela tá fazendo cada coisa linda. Ah, mas deixa eu mandar aqui um beijo pra família da gente linda, um abraço pro esposo dela, um beijão pra nora, pro genro, pros netos, pras netas, pra todo mundo, tá? Um beijo grande no coração de todos, brigadão por ter deixado a vovózinha aí, a sogra, a esposa, olha aí. Ah, esse você fez, é... Seguindo, deixa eu colocar ele aqui inteiro na tela, deixa eu ver se eu consigo colocar assim, assim, bem inteirão. Você fez seguindo o passo a passo do tapete hexágono, né? Aquele da... Aí fez só... Dá certinho, dá certinho, gente. Só fez maior, foi só seguindo pra fazer maior. Não tem como falar assim, ah, não vai dar certo. Dá certo, do jeito que o professor ensina, passo a passo, se você seguir, cada detalhe que ele falar, não dá errado, só dá errado se você fizer de orelhada, acrescentar um pontinho a mais, aí dá errado. Aliás, eu vou contratar, gente linda, pra fazer propaganda do Samuca, porque, gente, o que ela fala de bem do Samuca, me deixa, entendeu? Me deixa paralisado, sem reação, entendeu? Eu vou contratar, sabe? Daquela pessoa que faz a propaganda que passa. Ah, vai fazer o blog do... O crochê com o Samuca. O Samuca ensina nos mínimos detalhes. Esse jeito que ela tá falando, ela fala na live dela o tempo todo, que eu acho que todo mundo fica falando. Gente, eu acho que na terra, é Deus no céu e Samuca na terra, só pode ser. Eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu amo o Samuca, eu amo o meu professor. Pronto, ele já pegou raiva da pessoa. Ele te ama, mas o professor Samuel, tem que amar, ele te ama, mas eu amo o meu professor também, porque ele não precisa. Exatamente, ó, marido, reserva um cantinho pro crochê, viu? E esse aqui que é lindo também, olha esse, gente, olha aí, olha. Deu certinho também, né, gente linda, esse aí? Ele é amarelo, só que quando aproxima muito da câmera, ele fica, ele fica com a cor diferente. É mostarda. Mostarda, é? Lindo, lindo, lindo. Ele é bem grande, ó. E fica enorme mesmo, né, gente linda? Ele fica muito bonito, e dá certinho, né? Colocou no chão, ele já fica esticadinho. Me conta, você engoma os seus tapetes? Você engoma os seus tapetes? Eu como, professor? Você engoma os tapetes pra ele ficar retinho? Não precisa? Não tem, não sabia. Não precisa, né? Já fica certinho, né? Não, fica certinho. Ah, tá. Eu coloquei até na comunidade, a foto dele, certinho, fica esticadinho. Ficou lindo, lindo, lindo. Aí eu comecei a fazer o de quarta-feira que o senhor postou, né? Aham, o tapete flove. O senhor das duas cores, lembra? Aí o senhor falou, vai ficar um tom sobre tom, mas eu não gostei. Aí eu vou comprar um cru amanhã e vou fazer ele cru. Pra dar mais destaque, né? Porque ele não ia dar muito destaque, porque as cores são muito próximas, né? Ia ficar tipo tom sobre tom, mas sem aquele destaque, daquele contraste, né? O contraste que dá aquela beleza no tapete flávio, gente. Ela tá falando do tapete flávio. Tem muitos comentários, diretor, pra eu ler alguns? Tem? Ah, não pintou, não. Deixa eu dar uma pausa aqui pra eu ler alguns comentários, então, porque comentário tem muitos. o Samuque só não tava lendo. Mas depois, é claro, você vai vir por aqui ler. Deixa eu ver. Lindo seus tapetes, gente linda. A Girlene disse, tá elogiando aqui seus tapetes. A Marcilene dizendo, gente linda, nos representando. Olha aí. É porque é uma pessoa que não faz passo a passo, não tem essa vida no artesanato. Gente, ela segue o blog do crochê, porque quando ela conheceu, eu conheci a gente linda na live da Isabel, não foi, gente linda? Isso. E aí eu fui frequentar a sua live, aí você ficou, nossa, mas você veio na minha live e ali, a partir daí, você disse que já sabia alguma coisinha de crochê e aí você começou a frequentar o meu canal e apresentou pra sua Nora, é, pra Nora, né? E aí ela disse, não, eu já sigo ele. Foi eu que ensinei, eu só sabia fazer trancinha e círculo. Aí com o professor Samuel, eu aprendi a fazer crochê de verdade, não é só fazer trancinha, eu aprendi a desenhar, fazer desenho no tapete, gente. Então eu falo, se eu conseguir, todos vocês também podem conseguir. Mas eu fico muito feliz, a pessoa só sabia fazer trancinha e círculo, agora já apresenta, em uma semana ela confeccionou dois tapetes pra apresentar aqui na live porque queria mostrar o tapete que fez seguindo o blog do crochê. Quem tá aqui também é a patroa da Gi, da Gi Andrade, beijo grande no coração, manda um oi aí pra eu ver quem é. Quem é? Ah, Elisa Segantini também por aqui, tem que ler o meu, tô aqui, beijo grande. Elisa Segantini. Beijo, beijo Elisa. Deixa eu ler mais comentário aqui, ó. Verdade, eu fiz o supply, ficou lindo, acho que tá falando em referência a seguir o meu passo a passo que fica certinho, né? Nossa, uma mulher tão nova com Nora, Genro e netos, eu fiquei admirado quem falou isso aqui foi a Sandra Regina. Sandra Regina, quando eu conheci a gente linda, claro, de pronta a gente não fica sabendo que a pessoa já tem Nora, já tem neto, aí um dia ela abriu a live na sala e ela falou, minha neta, acho que minha neta chegou, ou a minha neta, eu vou ter que ir cuidar da minha netinha. Eu falei, sério, ela já tem neta porque ela parece ser uma meninona, não é? Olha só, muito nova, mas é claro, é porque a gente tá acostumado também, gente linda, a... Ah tá, tá falando o nome dela aqui da sua... Tira o print aí pra mim, por favor, daqui a pouquinho eu leio. Porque antigamente, quando a gente era criança, uma pessoa que tinha 40 anos já era idoso, já chamava de senhor, uma pessoa que tinha 50 anos, fui criada assim, tanto é que quando eu vou conversar com uma pessoa que tem 50 anos de idade, eu chamo de senhor e eu tenho 41 e a pessoa fala, não é pra me chamar de senhor, eu falo, gente, mas é porque eu ainda me vejo com aquele olhar muito de criança ainda que olha e trata o outro com respeito e eu não estou falando, por exemplo, que você tenha... aparenta ser mais nova do que realmente... do que é, é pra dizer que você, ah, não, é idosa e tá bem cuidada, não é isso, você é linda do jeito que é independente de idade, independente disso, só que a gente ainda tem essa admiração porque a pessoa já tem nora, já tem neto e, pois é, tem que ensinar essas receitas de coisa boa e de felicidade e de pele boa e de tudo, de cabelo bonito e de receita, ensinar lá no seu canal pra gente copiar, viu? tá bom, professor, pode deixar. Gente linda, olha, o seu canal, eu deixei o link aqui na descrição, a turma estava mandando de novo, eu vou pedir pra turma que quiser conhecer mais sobre você, acompanhar esse alto astral, aprender com você, porque durante as suas lives você fala também sobre isso e você fala palavras de realmente de motivação, você motiva as pessoas a entrar numa energia boa, de ficar ali, de manter esse dia feliz, de começar o dia feliz, de começar fazendo ali a oração e ter esse dia feliz, você sempre incentiva as pessoas desse jeito e o seu sorriso já, a sua postura também diante de algumas situações já deixa as pessoas com esse astral. Eu peço pra que as pessoas que gostam do blog do crochê visite, se gostar lá da gente linda porque não tem gente, olha, vocês não vão encontrar passo a passo de crochê ainda não tem as receitinhas de comida, mas eu digo pra vocês, se você acompanhar a gente linda numa live, vocês não vão mais querer desgrudar dela, então eu peço que vá lá, visite, assista uma live que ela já tem gravada e depois se encontrar ela online, participa e aproveita e deixa aquele abraço lá pra ela na live que ela vai ficar feliz, porque ela já é feliz assim com uma pessoa, com duas. Se chegar lá e tiver dez pessoas ela vai ficar louca, mandando um jogo dos outros, mandando, todo mundo mandando comentário, quero ver ela passar meia hora na panela e voltar pra ter essa concentração. A gente pode fazer esse teste, viu, com a gente linda. Mas convido o povo aí, por favor, pra ir pro seu canal, fala um pouquinho sobre o que você gostaria de falar pra turma do blog do crochê, pra que a turma vá visitar o seu cantinho. ai, eu falo, turma do blog do crochê, eu só tenho que falar pra vocês, pra vocês continuarem firmados com o professor Samuel, trazer mais inscritos, compartilhem o trabalho do professor, porque ele tá falando que eu digo coisas boas para as pessoas, ele também, o trabalho dele é o nosso lazer, eu tô com o que o senhor me fala dele, o trabalho dele é o nosso lazer, então eu peço a vocês que compartilhem o trabalho do professor, que venha mais inscritos, inscritos fiéis, isso que eu quero. E quanto ao meu trabalho, é só consequência aí do amor do professor para o amigo, para os amigos dele, porque vão vir, vão vir. A gente, quando a gente deseja coisas boas para os outros, a gente não precisa ficar correndo muito atrás, não, porque vem pra gente, vem. Olha, vocês viram que ela faz a propaganda do Samuel, que nem eu peço para ela fazer propaganda dela, ela faz propaganda do Samuel, que eu vou pegar esse quadro, claro, nessa parte do vídeo, cortar, e colocar naquela chamada assim no canal, entendeu? Pode colocar, pode colocar, não vou cobrar nada não, professora, é de graça, amor é de graça, amor é de graça. O que eu fico mais feliz é que ela realmente é assim, ela não fica pedindo, se inscreva, eu preciso bater meta de tantas, eu preciso de tantas de horas, eu não sei o que, ela não fica, gente, ela simplesmente faz por felicidade, e eu tenho certeza, gente linda, que isso vai ajudar muita gente, seu jeito, a sua postura, o seu alto astral, as suas receitinhas boas de casa, de felicidade, vai ajudar muita gente, viu? Olha, um beijo grande no seu coração, brigadão pelo carinho, aceitar conversar com o Samuca, na segunda-feira, não sei se você faz live, mas o dia que eu chegar por lá, eu tenho certeza que eu vou encontrar essa pessoa com esse mesmo astral, porque é assim que eu encontro você sempre nas suas lives, e eu fico muito feliz de trazer você aqui para conversar um pouquinho, para que a turma do blog, do crochê, também conheça você, que é uma pessoa que admira o meu trabalho, não sendo profissional, trabalhando profissionalmente com crochê, simplesmente como aquela dona de casa que faz de tudo um pouquinho, inclusive faz crochê e tem essa admiração pelo meu trabalho, eu sou muito grato por essa admiração que você tem, por esse carinho que você tem, a forma que você fala para recomendar o blog do crochê, recomendar o meu trabalho, e com tanta confiança, sabendo que a pessoa vai chegar aqui e encontrar um professor que tenha a responsabilidade, como você diz, de ensinar realmente nos mínimos detalhes ali para que a pessoa consiga, eu só sou muito grato por você ter esse carinho e fazer essa propaganda toda do Samuca, tá? Um beijo grande no seu coração, da sua família, para todos aí da sua família que está assistindo o blog do crochê, um beijo grande para todos, viu? O senhor está bem. Boa noite, tudo de bom para a sua família também. Obrigada, Alexandre, para você também, continua aí na direção, botando esse programa cada vez mais para cima, um beijinho na pretinha, que está quietinha, mas a gente vai ver ela no final, está quietinha. muito obrigada pelo carinho, foi uma honra para mim estar aqui, muito obrigada a nossa Isabel, obrigada por ter me apresentado a você, senhor professor, muito obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade, tá? Deus abençoe o senhor sempre. Amém, que Deus abençoe todos nós, gente linda, um beijo grande no seu coração e vamos continuar nessa caminhada, estaremos juntos, eu espero que a nossa amizade dure muitos e muitos anos, que Deus permita que a gente viva muito e que a gente seja muito amigos ainda, viu? Quando vier a Fortaleza, seja muito bem-vindo por aqui, viu? Tá bom, muito obrigada, obrigada. Beijo grande no coração. Beijo, obrigada.